Fala filha, o que que tá acontecendo? Mãe, você não vai acreditar, o Pedro terminou comigo sem a menor consideração, mas eu não sei se eu vou saber viver sem ele. Filha, ele vai me pagar muito caro por isso. Caramba, é o professor! O professor! Eu tô morto! É difícil dizer isso pra você. Isso o quê? Eu pensei na gente a noite toda e acho que não dá mais pra gente continuar junto. Ah, não acredito. Você me fez perder tempo à toa. Você criou isso com sua indiferença. Ah, se é isso que você quer...